Philip Kennedy Johnson tem estado ocupado contando uma das melhores histórias de continuidade do Superman em anos na saga Varvoro. Então você acha que ele faria uma pausa? Não. Ele está pronto para contar uma das melhores histórias de John Stewart em décadas em um evento vinculado. Assim como o one-shot do Superman no mês passado, esse Tain está tratando esse problema como um universo alternativo perene e entregando em todos os sentidos. Ele se concentra em um mundo onde os Lanternas Verdes foram restaurados com força total. Protegem o universo com um novo corpo de guerreiro se todos veem John Stewart como guardião, seu líder, enquanto John vive uma vida tranquila em uma fazenda com seus idosos, mãe e sua irmã mais nova restaurada. Quanto ao nosso mundo dos sonhos da Mulher-Gavião, vemos Kendra Saunders alcançando o leitor com quem ela é, seu passado, e o que ela teme sobre o futuro. Enquanto o pano de fundo é essencialmente os caçadores da arca perdida. É engraçado porque o mundo dos sonhos de Kendra parece ser sobre quebrar sua maldição e acabar com suas ressurreições. Mas com a última coisa que vimos com Alckman e Hulkwoman, parece que seria o caso de qualquer maneira, mas já que ninguém nunca lida com Kendra nesse aspecto. E por alguma razão, todo escritor ainda pensa que ela é Tanagaria. Talvez este seja o melhor visual que teremos. Mesmo que no final não faça nada além de lembrar o leitor sobre a Mulher-Gavião. O backup da Mulher-Gavião tem seu trabalho cortado depois disso. Mas Jeremy Adams continua suas séries de fazer grandes quadrinhos da DC da velha escola em um conto de alta aventura que lança o mundo perfeito de Kendra como aquele em que ela é. Uma aventureira ao estilo de Lara Croft. Ela está no rastro de uma urna da mortalidade, que vai acabar com seu ciclo interminável de vidas e permitir que ela finalmente viva a vida ao máximo. É um olhar intrigante sobre o impacto psicológico de reencarnar infinitamente, combinado com um conto de ação sem limites enquanto ela luta contra guias traiçoeiros, esqueletos amaldiçoados e armadilhas mortais, para encontrar a vida perfeita em meio a um mar deles. Esses contos são quatro por quatro. Na medida em que a DC continua mostrando que eventos limitados são o caminho a percorrer. The Olds Vivaldi à Liga da Justiça continua a parecer um ganho de dinheiro, já que as edições em si não fazem nada para promover a história da Dark Crisis. Nesta edição, parece até ir contra o que vimos na última edição do evento. Talvez as coisas se alinhem mais tarde, mas a partir de agora esta edição tem arte decente e duas histórias com John Stewart e Kendra Sounders, onde nenhum deles se sente satisfeito com os estranhos mundos de sonho que foram feitos para eles. Tchau. Tchau.